Fala seus locos, sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias E vamos aqui de um jogo diferente, faz esse tempo que eu não jogo Sejam bem-vindos a Tio Players, eu sou o Sandalias Injustice Eu não joguei um, eu gosto de ver os finalizinhos, então isso faz parte também da sandatona de luta Que são os jogos de luta que eu vou jogando, alguns eu jogo até, se tem algum filminho, uma coisinha Eu jogo até ver esses finais aí, que geralmente não são canônicos do jogo Outros eu só jogo, o jogo mesmo, a história, outros eu só jogo uma partidinha mesmo pra fazer Então vamos aqui de Ravenna Barqueiro verde Precisa ter um combinho legal, né? Tem que ter uns combinhos legais, senão não consegue encaixar Inicia Ha ha Vamos lá. Ravena venceu. Isso não é o jogo. Qual que é o poder dela Ravena? Não sei, tem um poder de escuridão? Vamos lá. Baini. Inicia. 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 E aí 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 Não acabou o quadro forbe se que vai acabar Tem que demorar para acabar Sim Pela tropa Vou amplificar isso E aí E aí E aí E aí Tchau. Ravena venceu. Super, o... O especial dela demora pra... Tá? Depois eu vou fazer o do 2 também. Eu quero jogar a historinha do 2. Mas... Não é pra ver... A paradinha. Iniciar. Ai é! Tome! 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 Eu sou o teu morto. Vou amplificar sua dor. Vou pro sicário só do... Tome! Tome! Ai tem um negócio meio demoníquido. Caralho! Monstrão. Isso não é um jogo. É, na verdade é um jogo sim. Tá errado! Você está errada! Nossa, se tivesse umas... Tirar um round... Nossa, seria muito bom. Deve ser super rápido. Ao mesmo tempo eu jogo apanhando feito um trouxa. Iniciar. Se eu fosse bom... Se eu fosse bom... Não! 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 Ah, State! More nuems! Vamos colocar um sorriso nessa cara Suas emoções me dão força Ravena venceu Ela é boazinha pra jogar Se eu soubesse jogar alguma coisa Seria uma boa personagem Toda terça-feira tem a cena A dona de luz está ainda no Mortal Kombat 11, acho, se não me engano Iniciar Não está no Juss Não passa minha lua, ele não faz Ele fica abaixando o pulo Nossa, o cara deu um... Vai apagar, passarinho Me sento em casa, meus coisos O cara chamou o negócio Os dois igual Ravena venceu Ravena venceu Isso não é um jogo Isso não é um jogo Ou é Ou não é Não sei Talvez seja Talvez não Depois tem a Superman Superman é chato pra caralho Iniciar Não é um jogo Não é um jogo Não é um jogo Não, o que ele fez? Você pediu por isso. Suas emoções me dão força. Isso é exatamente o jogo. Vamos lá. Nossa! Ele me bateu. Rude, acabou. Marque uma reunião com a diretoria. Projeto Fonte. Peça para alguém buscar meu traje. Preciso ir bem arrumado. Bate. Inicia. Sabe! A CIDADE NO BRASIL Tente me vencer, herói Vou amplificar sua dor Vou amplificar sua dor Tchau Pau 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 Levanta pra cair Pau Isso não é um jogo Pau Pau Isso não é um jogo Nossa, tem muita gente ainda Não tem o mais curtinho não? Iniciar O 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